Olá aluno, meu nome é Elisângela da Rosa Brueto, é com imensa satisfação que me apresento a você como professora da disciplina informática e sociedade, do curso tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas. Sou graduada em administração pela Alviver, especialista em marketing e tecnologia da informação pela UFIS e mestre em economia empresarial pela Cândido Mendes, Rio de Janeiro. Sou professora universitária desde 2002 e desde 2004 trabalho com disciplinas de empreendedorismo, TGA, informática e sociedade e gestão de projeto em cursos presenciais. A minha experiência com alunos do curso da área de informática vem desde 2009, quando comecei a fazer parte do corpo docente do IFES. Em 2014 comecei também a lecionar em cursos à distância. As nossas aulas serão no ambiente virtual, onde serão observadas as expressões escritas do dia a dia. A falta do contato físico será sanada pelo comprometimento e interação entre aluno, tutor e professor. Para cursar essa disciplina, você contará com o apoio de tutor à distância. Nossas falas virtuais revelam o que somos e o que desejamos. Assim, aconselho a envolver-se o máximo possível nas atividades orientadas desta disciplina. Isso significa que a organização de uma agenda, o cumprimento desta e a forma ética na sua participação do fórum, de sua contribuição no WIC e dos trabalhos de pesquisas realizados através de tarefas com envio de arquivo, serão fundamentais para que logre sucesso. A disciplina informática e sociedade é composta de variados conceitos e reflexões contextualizadas acerca da nova sociedade que se descortina a partir da revolução tecnológica do final do século XX e o advento da informática. No decorrer de nossas aulas, você irá perceber como essa tecnologia impacta e modifica hábitos, além de facilitar a vida do indivíduo. Serão utilizados textos de autores renomados que estudam os pontos positivos e negativos da revolução tecnológica e da sociedade da informação e de como as redes sociais estão presentes no dia a dia das pessoas em qualquer parte do mundo. Todos os textos do material impresso e do ambiente virtual foram escritos e selecionados com muito critério, pois o objetivo é direcionar ao máximo o estudo para uma clara compreensão. O vocabulário, sempre que possível, será direto e objetivo. Não se esqueça de que cada atividade orientada dependerá de seu comprometimento, mas você não estará sozinho, pois pode contar com nosso apoio e estímulo. Desejo-lhe muito sucesso em sua caminhada!